Bom dia galera, bom dia, bom dia, bom dia, do Golo na área. Galera, eu vou fazer um quadro aí, vou tentar responder os 5, todos os vídeos aí, um vídeo sim, um vídeo não. Então eu vou tentar responder os comentários mais, o comentário mais hypado, 5 comentários mais hypados do vídeo anterior. Então acompanha até o final, que no final do vídeo eu vou colocar, fazer uma breve leitura dos comentários aí, dos 5 comentários mais hypados dos vídeos, né, ou eu vou fazer só um, não sei, um ou dois ou três, não sei. Então acompanha o vídeo até o final, nem dormi ainda, ó, tá de dia já, mansão maromba ali, ó. Então acompanha o vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou comentar os comentários mais curtidos aí. Acabei de postar um vídeo agora e um dos comentários, né, que eu vi agora é falando sobre o áudio da câmera. Eu gravo do celular, eu gravava da minha câmera, mas minha câmera tá arrumado, tá arrumando. Eu vou ver se eu vou no centro comprar uma câmera que eu utilizava no meu canal. Só que é 10 mil reais, velho, a câmera. E eu tô precisando fazer o investimento de câmera aqui pra mansão maromba. Entre hoje e amanhã eu vou no centro fazer esse investimento aí. E o problema é que minha câmera não tem no Brasil, velho. É uma câmera que tinha lançado os Estados Unidos, comprei nos Estados Unidos e não tem esse chiado, né. Porque às vezes eu chego assim, ó, ó, eu tô falando, fico falando perto. Celular do iPhone, então eu tenho que falar mais longe assim. Então, vídeo novo se iniciando, tô burro na área, já deixa aquele like, já deixa aquele comentário. Tô sem dormir, tô sem descansar. E vamos pra cima, vamos bugar, vamos fazer acontecer. Nossa, tô cansado, mas tô em casa, mano. Tô em casa, fela. Tem um vídeo legal, mano, que é nesse quarto aqui, eu e minha mãe conversando. Se alguém puder falar qual vídeo que é o título aí. Tá eu e minha mãe aqui falando, mano, malbrizando o papo. E a gente falando de papo de evolução e tudo mais. E tamo junto, que é nóis. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora botar ordem nessa mansão da Roma. Bora botar ordem, vou ver como é que tá. Quem tá indo, quem não vai. Quem tá produzindo, quem não tá. Tem que tá, tem que tá cobrado, tem que tá cobrado. Fiquei quinta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quatro dias fora. Vamos ver como é que tá a mansão da Roma. Partiu treino, partiu cardio, olha que coisa bonita. Fazer um cardiozão. Tô passando esse produtinho na barriga, galera. Pra ajudar em alguma coisa aí no nosso cardio. E esse produto tá disponível no site da American Eagle, né? Vou deixar no link na descrição, acho que na última vez eu não deixei o link na descrição. Tem o cupô frango lá, que te dá um descontinho. E vou fazer o cardiozinho agora na nossa esteira dos deuses. Espero que esteja desocupada, né? Na esteirazinha. Fazendo o nosso cardio. E aí, pai? E aí? Tá bem? Tranquilo? Então bora. Treinou bastante aí esses dias? Treinei, pô. Treinei duas vezes. Duas vezes perdi? Durou. Caralho. E o dia que eu treinei em três? Você alimentando bem? Você alimentando. Olha, o pessoal tá entusiasmando aí, graças a Deus. O pessoal tá treinando aí, e eu tô no cardio. Essa bela visão aqui. Não tem como não fazer dieta, né, mano? Não. Caralho é isso aqui, mano? Receitinha da dona Amélia, velho. Ô dona Amélia. Ô dona Amélia, ô dona Amélia. Ó. Comer quentinho, fresquinho, puro suco do milho verde. Fazia tempo que eu não ligava o golzinho, hein, filho? Mas ligou, pegou, filho. Tá uma atada nele ali, filho. A galera que chegou pra nós aí da Max. Isso aqui é obra do tiozinho, né? Chegou na galera da mansão experimentar aí. Vai ficar roubado. Chegou umas doses da Max aí, ó. Suplemento, pá. Top 1 de brigadeiro. Pai, e o Vezo? Vai botar o shape nunca, irmão? Não vai. Não vai, tipo, é no açaí, pizza, no hambúrguer. Você acha que o Vezo vai botar o shape? Rapaz... Você viu ele comendo a besteira lá? Tô da hora. Tô da hora. O papel não tocar é a possibilidade de quem colocar o Vezo ou o Chris. Eu coloquei o Chris. Ah, não é, Chris? É a história. Tá mais fácil. Tá mais fácil. Tá mais fácil. Pô, o garoto só come errado, tio. Ele tá no processo, ele tá no projeto. Tinha que honrar a parada, tio. Não. Tem que honrar a tatuagem. Se não colocar o shape, tem que tatuar. É isso aí. Mas não vai colocar, tio. É anti-shape. Além de ser anti-shape, não faz de reta. Pai, chegou vários sabores aqui, velho. Pouco sem correndo. Treinozão sendo finalizado, galera. Último exercício aqui de homem. Academia vazia. Eu fiz um cardio de rejum. E... Fazer o último exercício aqui. Bora, pai. Bora. Vamos lá. Academia completa. Eu já tô negociando aqui com a R1 Fitness, né? Pra gente fazer a mesma academia que tem aqui lá em Guarujá. Mesma estrutura. Então, alguns dos benefícios que a gente tem na mansão lá de Guarujá é... A internet é bem rápida. E a gente vai ter academia. Então, era esses pontos. Porque a academia que tem lá, sinceramente, não dá pra fazer o que dá pra ser feito aqui. Aqui realmente foi uma academia bem completa. O meu irmão tá treinando aí. E eu fiz um treinozão pesado aí. Academia... É... Realmente, mano. Pra você ter ideia, o Kaique Pro, né? Um atleta profissional, veio aqui e falou. Mano, a academia que você tem aqui, Toguro, é melhor que a academia que eu me preparei pra subir... Ou... Ficar, né? Na posição que ele ficou no Mister Olimp. Peito, perna, esteira. Tem tudo aí disponível. E a visão, né? A visão top aí dos deuses. Na somaromba. Eu vou fazer mais grafites aí, galera. Se você conhece algum grafiteiro aí que quer somar na mansão, dá um toque pra gente. Estão me impedindo muito pra falar do quarto, né? Quarto que eu disponibilizei aí pro Ramon ficar. Quarto zero. A gente pegou o quarto. Esse quarto seria pra mim. Pra eu ficar mais próximo da mansão. Dormir aqui e tudo mais. Então eu fiz um quarto onde eu coloquei senha, né? Pra ninguém abrir. Tem tudo uma senha. Tem um banheiro específico aqui, né? Pra não precisar tomar banho lá fora. E eu fiz um quarto especificamente pra isso aqui, ó. Fechou? Que atleta não vai conseguir fazer alguma coisa aqui dentro desse quarto? Tipo, dormir, descansar. Fechou aqui. Acabou. Silêncio. Essa era a intenção pro descansar também. Então, pra você ter ideia. Eu comprei um fogão especificamente pra galera que treina. Ramon, Pedra e Andréa. Pra fazer a comida deles lá em cima. Pega a visão. Só pra mostrar pra vocês. A estrutura que eu deixei aqui. Comprei um fogão específico pra fazer dieta. Específico pra não ficar lá embaixo. Uma pia específica aqui pra galera fazer dieta. Tem uma geladeira também. Mano. Um fogão, ó. Nem tá usando a galera, ó. Tá ligado? Eu comprei pro Ramon, pra Pedra. Andréa pra quem quiser, na realidade. Pra não ficar afobado lá. Às vezes a galera tá fazendo alguma coisa lá. E acaba não... É... Tendo espaço pra cozinhar. Então... Tem um congelador pra deixar a marmita fitness. Então eu deixei uma estrutura realmente, galera. Pra receber pessoas maromba. Inclusive eu perguntei pro Gnomo. Gnomo, atrapalha você morar na mansão? Não, não atrapalha em nada. Tem tudo, mano. Sabe? Então o nosso trabalho foi feito. O trabalho pro Ramon foi feito. Trouxemos ele do Acre. Duas vezes, não foi uma. Fizemos o trabalho. E essa é a intenção nossa da mansão. Fazer pessoas... Progresso. E ele foi, na mentalidade dele, pra algo melhor. Espero que dê certo. As portas sempre estarão abertas pra ele. E pra pessoas que querem evoluir. Pessoas que querem... Fazer conteúdo. Que querem produzir. Que querem fazer acontecer. Então a gente tem esse quarto vago. A gente tem o quartinho vago. Onde... Eu não sei. Se eu vou receber outro atleta profissional. A gente vai cuidar da carreira dele. Ou... Vamos fazer provas do líder. Quem merecer. Quem batalhar algumas provas. Eu deixo a opinião de vocês aí em comentários. Se vocês querem que sejam batalhados. Porque tenha batalha. Pra estar aqui. Pra fazer acontecer. Então vai chegar os móveis. Que eu fiz um guarda-roupa. Uma cama. Legal. Vou trazer um frigobar. Então quem... Batalhar na semana. Sexta-feira vai ter o quarto. Onde o quarto vai ter alguns benefícios. Não sei. Esse pode ser uma possibilidade. Ou eu posso deixar o quarto pra receber amigos influenciadores. Amigos youtubers. Pra fazer mais progresso com a mansão maroga. Comprei. Troquei. Beliches. Coloquei triliches novas. Ó. Comprei. Capa. Pra comprar mais colchão. Que nesse colchão eu vou trocar. Eu quero... Sabe? Progresso. Que é um... Do meu jeito. É um progressinho que a gente tá fazendo. Então eu comprei esses dois colchões. Mas não tem a capa. Vou comprar a capa. Falta um colchão pra cá. Olha o kimono da... Da Yaneme. Tem mais três beliches aqui, ó. Quarto das meninas. Então... É... Ainda falta adaptar muita coisa aqui. Tô em processo. Por isso que eu tô aqui. Botar ordem nessa casa aí. Né? Fazer acontecer. Tem esse quarto aqui também com quartos. Então a gente tem... Olha quantas camas aí pra receber a galera. Quatro. Um, seis, dez, onze, 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 doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete. Dezoito pessoas aí na nossa mansão. Pode receber. Fora a casa da firma. Né? Onde moram as pessoas que... Que trabalham aqui. Tudo gasto meu. Fora a casa de baixo. Que eu dizia que nem casa dos atletas. Onde a Pedra, a Andréa e a Dani. Que estão buscando o Shape. Estão dormindo lá. Então, tudo que for possível pra adaptar as pessoas, eu estou fazendo. Então, quem sabe ele pode ser o quarto gamer. Deixar duas gamers ali que queiram produzir, que queiram fazer acontecer. Sempre a intenção foi essa. Então a mansão Maromba é isso, mano. Sabe? O progresso. Tô muito feliz aí que o Ramon tenha progresso. Tenha... Minha mãe, ela sempre falava que os inquilinos... Que minha mãe tem em casa de aluguel já tem alguns anos aí. E minha mãe sempre falava com orgulho que as pessoas que iam até lá, saiam de lá só pra comprar casa. Ou seja, saiam de lá porque compraram casa. Não saíram de lá porque tava algo ruim. E acredito que o Ramon saiu daqui porque ele comprou a casinha dele. Essa é a meta. Essa é a mais a meta. Então, fico muito feliz aí do Ramon tá conquistando. Então, almejando algo melhor. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar frente a frente com ele. Então, quando eu comentei que eu não sabia que ele tava saindo, realmente eu não ouvi frente a frente. Não escutei. Tô, guru, tô saindo. Vou fazer uma parceria com tal pessoa. Então, não escutei isso da boca dele. Só vi boatos. Vai, não vai. E ele me mandou uma mensagem falando, agradecendo. Então, é isso. Vida que segue. Progresso pra ele. Acredito que as portas estejam abertas pra ele quando ele quiser fazer um conteúdo pra gente. E o que deixou desejado a minha parte era que eu pedia pro Ramon. Ramon, faz um videozinho lá. Posta na mansão. E, às vezes, isso não acontecia. Não sei se era a correria dele. Não sei se o que ele tava fazendo. Então, o que eu falo pra ele fora das câmeras, eu tô falando aqui também. A única coisa que eu fiquei um pouco chateado era isso. Que eu pedia pra ele produzir aqui. Trazer a galera pra cá. Tipo, vai treinar com o tiozão. Tiozão, vamos treinar lá na mansão. Vai treinar com o Horst. Ô, Horst, vem pra cá. Então, acho que é a correria dele também. A correria dos outros participantes. Isso impediu dele de fazer isso acontecer. Mas, quem sabe pode fazer agora, né? As portas estão abertas aí pra você. Pra todo mundo, mano. Você vê, recebemos coisa da Max aí. Então, as portas estão abertas pra todas as pessoas que queiram evoluir, queiram treinar. E, quem sabe, será você aí treinando com a gente. Vamos na busca aí de outro atleta profissional pra gente ajudar na carreira. Lembrando que, até hoje, nunca peguei 30%, 10% que seja um real do Ramon. Pelo contrário, a gente só ajudou, produziu e fez acontecer. Então, seja muito sucesso na sua vida, Ramon. Que você voe, voe alto, voe alto, voe alto. E, quando ganhar lá na Unimpa, fala uma Samarão Bahia. Tamo junto? É nóis. Como combinado, vamos ver o comentário mais badalado aí do nosso último vídeo. Até fixei aqui, ó. Esse aniversário eu tava muito desanimado. Da próxima vez me contrata pra agitar. Mano, o Donas é muito desenrolado, velho. Puxou o último aniversário meu. Gritou, fidelizou. O Donas é meu amigo das antigas, amigo pessoal. Não é um influenciador que a gente faz um collab, não. O Donas é um parceiro meu. Tá junto com a gente, tá junto comigo. E sempre somando, sempre fidelizando a gente aí, né. Vamos ver o comentário do Júlio. Se tem quarto da Elisa Sanches sendo reformada, o Brasil é chegado, tem like. Quem sabe vamos chegar nessa Elisa Sanches aí pra ela passar uma semana com a gente. A parada do Tog, que tem que ter mais gente por trás. Você falou tanto do El Gato, mas não tá seguindo os passos dele. Galera, eu queria falar, o El Gato, ele tem um trabalho diferente diferente do meu. Ele envolve o game. Eu tô adaptando, eu tô agilizando. Inclusive, tipo assim, temos quatro câmeras aqui em São Paulo. Dois lá na Baixada. Tem o Vesgo, tem o José, tem pessoas que me ajudam. Mas a gente só vai chegar no nível do El Gato se a gente, se eu pular pro game. Então, o trabalho que eu faço agora relacionado à musculação e ao trabalho relacionado a essa mansão hype ainda não exige essa gente por trás. A mansão hype tá exigindo. Por isso que eu tô correndo atrás de uma pessoa que já trabalhou em televisão pra gente puxar esse conteúdo aqui e ajudar a administrar com o conteúdo, com a administração, contratação de pessoas, personagens e por aí mais. Obviamente que eu tô seguindo o passo dele, sim. É uma referência pra mim, mas tudo é adaptação. Mano, tem que ter diaristas fixas nas duas mansões. Aqui gera um custo. Tá, mas tá lá no hype já tem uma diarista que é 180 reais o dia. Então, gera um custo. Então, lá eu não tô tendo lucro. Então, eu tô tirando. Mas isso é o de menos, né? Só pra explicar pra vocês. Tem que ter produtor nas duas mansões. Nas duas mansões eu não digo. Mas lá de baixo tem que ter produtor, sim. Já estamos correndo atrás disso. Não pode ser essa zona. Com certeza tá uma zona, mas a gente tá... Eu tô me adaptando. Tem que ter reunião de conteúdo. Isso eu não tô tendo. Quem sabe a gente vai ter, sim. Reunião pra organização. Precisamos ter. Dias pra cada um criar conteúdo. Esses três aqui é legal. Um comentário muito crítico, muito positivo, sabe? É uma crítica legal, né? Faz as coisas muito no aleatório, sim. Mas o aleatório deu certo, sabe? Show de TV. O aleatório a gente tá batendo 70 milhões de acessos no canal da Mansão Maromba. Então, é uma parada que deu certo, sabe? Será que se a gente fosse mais organizado daria certo? Eu não sei. Vou tentar, né? Tudo vem da sua cabeça. Tudo que passa do meu canal, Mansão Maromba, Mansão Hype Vem, passa pela minha cabeça. Tudo é meu, né? É isso. Eu tenho que entender que eu durmo mal, realidade. Come mal, realidade. Realidade. Tomando pré-treino. Realidade. Uma hora tem infarto. Cara, não. Não quero que tenha um infarto, não. E não vai adiantar nada essa correria total. Contrata pessoas pra organizar que vai dar certo. Pô, comentário legal, crítica legal. Crítica muito positiva, sabe? Então, todo vídeo, eu vou ler os comentários aí. Pelo menos uns três, né? Então, vamos ler mais um aí, rapidão. Toguro. Mano, que pensamento é isso? Levanta a cabeça que vai pra cima, irmão. Você é um pouco mais de organização? Ah, galera, eu tô vendo. Organização, com certeza, eu vou correr atrás disso aqui, galera. Organização. Trazer mais pessoas. Né? E eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Valeu, Iago Rezende. Obrigado pelas palavras. E é isso, galera. Os comentários mais hypados, ó. Se você classificar... É só eu classificar aqui, ó. Os mais recentes. É... Pum. Vai vir os comentários mais recentes, ó. 27 segundos atrás. E se eu colocar... Parou de chorar mesmo. Parou de chorar, vão pra cima. E os principais comentários. Então, eu vou ler os principais comentários de todos os vídeos aí, ó. Lio do Donas, Lio do Julio Lima, Lio do Chutes TV e Lio do Iago Rezende. Tamo junto. Federiza um like, deixa o seu comentário aí, que o próximo vídeo, quem sabe, poderá ser mostrado aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho